Observando-se a estrutura sintática da fala do segundo quadrinho, conclui-se corretamente que a oração só não é feliz. Então vamos usar ela? A oração só não é feliz. Olha, só não é feliz se for muito idiota. Essa oração só não é feliz, olha, só não é feliz se for muito idiota. Se for muito idiota, se for muito idiota, é uma oração subordinada adverbial condicional. Beleza? Uma oração condicional. Beleza. E só não é feliz é uma oração principal em relação a essa oração subordinada adverbial aqui. E essa oração só não é feliz, ela é subordinada alguma? Vamos lá. Mas parece, ó, mas parece, algo parece. Parece que você estudou hoje, hein? Isso parece. Parece-me que você estudou hoje. Isso parece a mim. Concorda comigo? Então o verbo parecer aqui neste contexto é intransitivo. E aí nós temos esse que aqui que é conjunção integrante. Isso parece. Então o que nós temos aí em cor amarela, isso aqui, ó, em cor amarela, é uma oração subordinada, subordinada, substantiva, subjetiva. Porque eu vou entender que isso parece, isso sujeito parece verbo intransitivo. E aí nós temos oração subordinada adverbial intercalada. Eu até precisaria de uma vírgula aqui, ó. Se você passa desodorante e depois come salsichas e aí compra uma máquina de lavar roupas. Fechou com vírgula aqui, ó. Tem vírgula, tem vírgula. Aí esta oração aqui é uma oração subordinada adverbial condicional de novo. Concorda comigo? Beleza, tranquilo. Então, notou que que só não é feliz é uma oração subordinada substantiva? Vamos voltar lá. Então, que só não é feliz, oração subordinada substantiva. Exerce a função de objeto? Não, de sujeito. Nem vou, nem olho o restante. É uma oração explicativa? Não, é substantiva, substantiva, subjetiva. É uma oração conclusiva? Não, substantiva, subjetiva. É uma oração concessiva? Não, substantiva, subjetiva. Exerce a função de sujeito? Opa, gostei, hein? Do verbo intransitivo? Parece, nós mostramos lá. E as orações iniciadas pela conjunção C, eles peçam noção de condição? Sim, são orações subordinadas adverbiales. Condicionais. Alternativa, é. É a correta. Muito bem. Show de bola?